Olá pessoal, eu queria mostrar para vocês um problema que é bastante comum com qualquer pessoa quando você vai fazer algum tipo de compra, eu geralmente usei duas regras, que geralmente são regras muito rígidas, elas não tem muito conteúdo, acho que é legal quando você começa a estudar investimentos, você começa a investir, você começa a pensar também mais nisso, você começa a ter um pensamento um pouco mais crítico na tomada de decisão, então assim, eu fui fazer uma compra e a pessoa me apresentou duas possibilidades, uma possibilidade era pagar esse valor aqui, que era de 3 mil e esse valor aqui, que é o início da compra, esse valor parcelado, a pessoa me deu a opção vista, então eu me deu essas opções, seria 3 mil e 823, parcelado em 6 vezes, ou 4 mil e 23 parcelado em 10 vezes, no passado eu muito provavelmente escolheria de forma automática 6 vezes ou à vista, nunca gostei de mexer com crédito, nunca demorei a ter cartão de crédito, comecei a ter cartão de crédito depois que eu comecei a pensar que seria melhor parcelar e investir o dinheiro no período, então a gente vai fazer mais ou menos isso, mas nesse caso a gente vai realmente fazer os cálculos, para mostrar para vocês qual a melhor opção, eu fiquei com a opção de 6 vezes, porque o mais legal é que o valor inicial da compra seria esse aqui, de 4 mil e 23, eu comecei a negociar com a pessoa e no final, se você pegar toda a matemática, você paga 3 mil e 83, ou seja, o valor caiu quase mil reais, curioso, eu achei bastante curioso a matemática, foi um pouco de insistência, um pouco de paciência, geralmente eu não tenho muita paciência para negociação, mas nesse caso foi interessante, e na hora de decidir essas duas opções, mas de 6 vezes ou de 10 vezes, e talvez de forma automática, talvez eu fiquei tentado de 10 vezes, porque assim eu teria mais tempo para investir, também fiquei tentado de pegar de 6 vezes, porque geralmente eu não gosto muito de ficar com dívida, coisa e tal, às vezes eu vou maior porque ter mais tempo meu dinheiro ficar investido, mas eu pensei, mas se eu fizer os cálculos, não sei se é cálculo muito complicado, então para a gente fazer esses cálculos, a gente tomar essa decisão de forma embasada, de forma científica, de forma com conhecimento, a gente vai usar o investimento mais seguro, o investimento mais seguro e com a melhor rentabilidade, poupança está fora, por que poupança está fora? Porque primeiro que poupança ela só rende a cada 30 dias, e nesse caso pode até que funcione, mas a poupança ela tem uma, ela tem um corte de 70%, ela tem um corte de, lá atualmente a Selic está alta, está em 13%, então a poupança para de ser atrativa, porque ela não tem essa variação contínua, ela tem um corte, lá não me lembro o valor, que a partir de um certo valor ela passa a investir, a render de forma constante, ou seja, a poupança não segue a Selic, então eu não acho que a poupança é interessante. Nesse caso eu estou usando como parâmetro o Nubank, porque o Nubank, só o fato de você deixar o dinheiro na conta, você já passa a render, então o Nubank seria, eu estou usando o Nubank como parâmetro mínimo, como valor mínimo que você pode ganhar, mas existem, se você pesquisar no Vest, que também agora, que era a Isa Invest, não veste agora no Nubank, lá você acha, se você procurar, você acha também CDI com liquidez diária. Por que tem que ter liquidez diária? Porque nessa matemática, você vai, a cada mês você vai tirar, se você tivesse que pagar à vista, você pagaria esse montante aqui, R$4.023,00, que é o montante que você pagou à vista. Então pensa que você mantém esse dinheiro guardado, e cada mês você tira um pedaço desse dinheiro para pagar a prestação. Só que assim, se você coloca em uma poupança de investimento, em um sistema de investimento, na casa do Nubank, o dinheiro só vai render a quantidade que ainda tem lá. Então seja, toda vez que você tirar, você fica com rendimento do que estava no passado. Então seja, quando você retira, por exemplo, quando você tira, por exemplo, aqui, para calcular as parcelas, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o valor total, que você teria de pagar, dividido pelas parcelas, são 10, você só divide esse valor grandão aqui por 10, são 10 parcelas, dá 4 cada parcela. Quando você paga a parcela, se você fizer a matemática aqui, você pega o valor atual, que você ainda deve, menos a parcela, o valor, menos a parcela, dá o que você teve. Na primeira parcela, que na verdade é a entrada, eu acredito que deve ser feito com a entrada, mas na entrada não rende nada, porque o dinheiro ainda não foi investido. Então o primeiro investimento seu, ele vai vir aqui, mas olha que o valor, ele pega sobre o valor que tem atualmente, ainda para pagar. Porque nesse caso, você tem ainda para pagar, mas aqui eu estou calculando um cenário onde você tem dinheiro, você poderia pagar à vista. Se você não tem o dinheiro, realmente não faz muito sentido essa matemática, essa matemática só faz sentido se você tem dinheiro em caixa, se você tem o dinheiro em caixa, na mão e você poderia pagar à vista. Aí, nesse caso, eu te dou opções seis vezes, no caso da pessoa, a pessoa não me deu opção à vista, apesar de que eu perguntei se teve alguma diferença à vista e não teve. Então, nesse caso, o montante que você deixou guardado, separado lá no Nubank, ele vai render o montante, quando você for pagar a parcela, no momento que você vai pagar a parcela, ele vai render o montante, mas é 13%, né? A Selic atualmente é 13% ao ano, dividido por 12, né? Porque são 12 meses que a Selic, né? Note que aqui eu estou fazendo várias aproximações, matemática, a gente faz muito isso, né? Eu estou assumindo que a Selic não vai cair, né? E tem alguns... E o Lula está batendo para a Selic cair, o pessoal está batendo, o Haddad. Então, se a Selic cair, esse rendimento não vale, mas eu não acho que a Selic vai cair, assim, muito... Até onde eu sei, não existe expectativa, inclusive o Banco Central está mantendo a mão firme para manter a Selic. Então, não me parece que a Selic vai cair, mas se a Selic cair, realmente, essa matemática vai ficar um pouco diferente, né? Mas você pode sempre investir em outras coisas, né? Por exemplo, aqui eu estou fazendo um cálculo conservativo, né? Com o jeito mais fácil possível. No caso do Nubank, você não precisa nem aplicar. O Nubank é só para você deixar o dinheiro lá no Nubank, né? Mas, como eu falei, você pode também, na Nubank, procurar um CDI com liquidez de área, né? Porque, novamente, é importante que o seu investimento que você está usando como base para fazer essa matemática tenha liquidez de área, ou pelo menos liquidez mensal, né? Que eu não acho que você vai encontrar isso, né? Porque, assim, geralmente, ou você faz liquidez de área ou você faz um investimento que tem um prazo para você retirar. O Nubank tem uma caixinha, não sei se ainda funciona, mas o Nubank tinha uma caixinha que você poderia colocar o dinheiro e falar quando você ia tirar, né? Nesse caso, eles ainda melhoravam, eles melhoram para você o valor ainda mais, para você colocar na caixinha e falar, vou tirar tal valor, né? Se você falar para eles, eu não lembro aqui exatamente os valores, mas deixa eu dar uma olhada rápida aqui, porque aí a gente, deixa eu olhar rápido aqui, ó. acho que deve ter internet aqui, ó. Eu lembro que a caixinha do Nubank, né? Tá vendo aqui, ó. No caso, a caixinha do Nubank, você poderia dizer para eles o período, né? O CTP, exemplo imediata, RDB, que tem prazo de CDI, mas tínhamos aqui que eles ficavam até acima do CDI, né? Porque essa caixinha tradicional deles aqui, ó, é 100% CDI, né? O que é CDI? O CDI é mais ou menos a Selic, então você vai ganhar mais ou menos a Selic, que é 13% por ano. Só que tinha também uma opção aqui que você poderia dizer para eles mais ou menos quando você pretende tirar, né? Nesse caso, eles aumentavam ainda mais, né? Eles aumentavam ainda mais, né? Eles aumentavam ainda mais. Deixa eu ver se ele está disponível aqui no meu aparelho, que aí eu já passo para vocês de uma vez. Porque, assim, esse cálculo que eu estou fazendo é o cálculo mais fácil, né? O que é o seguinte, se você pega um investimento melhor, novamente, o investimento tem que ser um investimento que disponibiliza o dinheiro para você no final de cada mês, que você tenha a liberdade de tirar, né? Esse cálculo que eu acho que eu estou fazendo aqui para vocês é um cálculo, é um cálculo bastante, eu não, aqui não está aparecendo aqui não, mas ele tinha, o Nubank tinha uma caixinha, né? Uma caixinha que você podia fazer se, depois eu olho, talvez eu olho, então é dinheiro guardado aqui, ó. Aí você vai lá na, se você tem um aplicativo de Nubank, você aperta no seu valor, né? Na sua conta, lá no valor que você tem, você vai em dinheiro guardado, né? Dinheiro guardado, né? Dinheiro guardado, né? Disponível a qualquer momento, guardar, aí você vai em guardar, né? Eu vou fazer, eu não vou fazer todas as operações aqui, mas estou só olhando para vocês aqui, depois, se for caso, eu tento fazer um vídeo, tá lá, com a tela, eu não uso muito tela. Está vendo? Achei aqui, ó, achei aqui no meu aparelho. Ele fala o seguinte, se você colocar, por exemplo, para 27 de dezembro, na verdade, ele está com opções um pouco pior, porque não vai adiantar, porque 27 de dezembro seria muito longe, né? Não vai adiantar, porque todas as opções que estão aqui, né? São opções longas, porque antes ele tinha umas opções melhores, né? Mas ainda assim, já ainda assim vale a pena. Aqui eu estou fazendo o cálculo com a liquidez diária, né? Que é o tradicional do Nubank, né? Que é aquele que vocês tradicionalmente usam, né? Que é a conta, né? Você colocou na conta, ele rende. Então, ele rendeu 39, né? Nesse caso aqui, 39. Então, o que eu fiz? Eu repeti esse processo, né? Novamente, o rendimento, ele só aparece no valor que você tem, só que o valor que você tem no final do mês, né? Aí você retira o seu rendimento, né? Que deu 39, e retira a parcela que você vai pagar, né? A parcela. E a parcela é sempre... Tá vendo aqui, ó? A parcela é sempre, tá vendo aqui, ó? Você retira o valor, né? E você retira a parcela. E novamente, aí eu observo que o valor vai caindo, tá vendo? Até chegar no final aqui, ó. Aqui, por questão de matemática, eu não dei esse menos 13 aqui, porque esse aqui é zero, né? Você pode colocar assim, por exemplo, se você apertar aqui, ó. Isso aqui é porque o número deve ser irracional, né? Divisar ele. Mas esse aqui é zero. Seria centavo, seria menos 13 centavo, porque não existe esse dinheiro, né? Na matemática. Mais aqui, mas aí, assim, o... Resumindo, isso aqui é zero. Então, aí como você faz? Você vai pegar esse valor todo aqui e somar ele, ó. Tá vendo? Todo esse rendimento que você teve aqui nos 10 meses, né? Resultado do dinheiro que você guardou e foi tirando aos poucos, você soma ele. Então, no final, você vai ter rendido 196 reais, né? Agora, você pega esse valor aqui, ó. Você pega esse valor aqui. Você pega esse valor e abate, né? Você pega esse valor aqui. Aqui, acho que eu ainda fiz errado. Tá vendo? Eu abati do valor aqui, mas o correto é bater daqui, ó. Tinha um erro ali, ó. Correto. Correto é você abater desse aqui, ó. Por quê? Porque você quer calcular, né? Deixa eu pegar. É M, né? Tá com o M, né? Em vez de ser M, é M. Vai ser M, né? M. O valor é M. Então, ou seja, você abaixa desse valor. Você pega o tanto, né? O tanto que rendeu, o dinheiro que você guardou, o rendimento, e abate do valor. Isso é chamado, diretamente, de valor presente, né? A matemática financeira, que esse problema é matemática financeira. Quando você vai fazer o investimento, quando você vai avaliar uma ação, eles usam muito essa ideia, né? De que, é... Quanto que esse valor valeria no presente, né? Ou seja, quando você parcela alguma coisa, você tá jogando o valor futuro. Então, ou seja, o valor presente é 4.023, né? Desculpa, o valor que você vai pagar. Só que você não paga esse valor de uma só vez. Então, o valor presente que você vai pagar, na verdade, né? É de 3.826, que é diferente desse valor. É menor. Se você estivesse com o juro, aí seria o oposto, né? Aí seria o oposto. Mas, nesse caso, você tá calculando quanto que você ganharia se você mantesse esse dinheiro investido, né? Em vez de pagar à vista, quanto você ganharia? Então, nesse caso, você tá pagando 3.823. O outro cálculo é a mesma coisa, né? O processo é mesmo. Só que, ao invés de você ter 10 facelas, você tem... Deixa eu ver se eu coloquei errado também. Já coloquei errado também. Então, deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar... F... Então, ao invés de ser F, vai ser... É. Então, vai ser esse valor, né? Dividido por esse. Tá vendo? Deu 3.000. Deu diferença de... De sete... De cem reais, né? Tá vendo a diferença de cem reais. Diferença entre esses dois aqui. Diferença de cem. Tá vendo? Diferença de cem reais. O processo é o mesmo. Você vai pegar esse... O valor que você... Esse valor aqui que você tá pagando, né? Menos o valor que você ganhou investindo, né? O valor do investimento é o mesmo processo. Tá vendo aqui? Você pega todo esse sentimento aqui e fazer. Mas, nesse caso, você vai... O seu valor presente, né? Que é o do valor do... Que você tá pagando. 3.319. De outro lado, né? De outro lado, o valor presente aqui é... Oitocentos... É. Você economizou cem reais, né? É assim. Se você comparar esses dois aqui. Se você comparar esses dois valores. Você consegue economizar cem reais. Então, foi isso. Eu queria mostrar pra vocês essa questão de como decidir, né? Se você tiver... Nesse caso, ele teve duas opções. Parcelar de seis vezes. Ou parcelar de dez vezes. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei o valor e coloquei o valor... Simulei se o valor tivesse investido no Nubank, né? Que ela rende 100% do CDI, que é basicamente a Selic. Então, nesse caso, o valor que você pagaria... É, acho, 3.823, né? O valor passa de 3.719, né? Ou seja, você economiza em torno de cem reais. Só que se você tivesse pagado de doze vezes, né? Se você pagado de doze vezes, você ainda ficaria acima, né? Observe que esses dois valores aqui são muito parecidos também nisso aqui. Se você pagasse esse aqui de... Porque a pessoa me falou sem juros, né? Só que não é correto. Porque a pessoa tá... Tá vendo? Os valores são diferentes. De 4.023, 3.822. Então, a pessoa usou a palavra sem juros, mas não é sem juros, né? O juros, na verdade, já tá embutido aqui, ó. Quando ela aumenta o valor, né? Pra parcelar de doze vezes, ela tá basicamente colocando juros. Daqui a pessoa falou comigo, ó. Dez vezes sem juros. Seis vezes sem juros. Isso não é sem juros, né? O aumento que ela tá vendo aqui, ó. Ela salva de 3.800 pra... Ou seja, basicamente 200 reais de juros que ela falou que não tem, mas tem. Mas, de qualquer forma, se você pega os dois valores e coloca em valor presente, usando, né? Usando como base. Usando como base o investimento em renda fixa, né? Que é o Nubank. Esse é... Seis vezes é melhor, né? Seis vezes é melhor. Mas é que assim... Aí você tem sempre aquela briga. Tem gente que fala que não tem disciplina. Se ela guardar o dinheiro, ela vai gastar. Então, aí é outra história, né? Aqui esse cenário é pra duas pessoas. Primeiro é a pessoa que tem o dinheiro. O dinheiro pra pagar à vista, né? Pra pagar à vista. E o segundo cenário é a pessoa que tem essa disciplina de manter o dinheiro lá. Agora, se, por exemplo, você não tem opção, você tem que parcelar, você não tem o dinheiro, não adianta. Realmente não... Realmente esse cenário não funciona. Mas também assim... Se você... Porque se o dinheiro não tá disponível, né? Se o dinheiro não tá disponível com você, O dinheiro não vai render. Não tem como você aplicar um dinheiro que você não tem. Então, esse cenário só vale pra pessoas que têm dinheiro pra pagar à vista, né? Então, em vez de você pagar à vista, você vai pagar parcelado, né? E vai deixar o dinheiro no Nubank. Ou se você for um pouco mais criativo, Você pode colocar num... Num fundo imobiliário. Um fundo imobiliário que... Por exemplo... Como exemplo aqui pra vocês verem aqui, somente por curiosidade, né? Deixa eu ver se eu tenho que fazer aqui pra mim aqui. Por exemplo... Acho que eu não tenho pra mim fácil aqui, não, mas... Você tem várias opções. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, somente com um exemplo aqui, ó. Fundo imobiliário, né? MXR... MXRF1. É um que eu gosto muito. É um fundo imobiliário de papel, né? De papel. Ele... Ele é de papel. É um fundo tranquilo. Em 12 meses, tá vendo aqui, ó. Em 12 meses, ele rendeu... Em 12 meses, ele rendeu 12%, né? Ele tá abaixo da Selic, né? Ele tá apanhando a Selic. Por enquanto, né? Ele tá apanhando a Selic. Eu não vou adiantar muito, não. Porque... Como a Selic tá disparada, né? A Selic tá alta. A Selic tá um valor, assim, exorbitante. Tá esse valor, como se dizer, alto... Fica, geralmente, sem opções, né? Tá vendo aqui? O fundo não tá conseguindo pagar acima da Selic. Então, nesse caso, seria Selic mesmo, né? Você vai investir em renda fixa. Mas note que... Eu nem sei, assim... Com a Selic alta, a gente fica sem opção, né? A Selic alta, ela acaba forçando as pessoas a investirem. Por exemplo, esse aqui é um pouco mais arriscado, né? Um pouco mais instável, né? A Habitat, né? Que eu uso ele muito, né? Mas ele é um pouco mais arriscado, né? Tá vendo? Se vocês vieram aqui, ó... Né? Por exemplo... Se vocês vieram aqui, por exemplo... Mas ele é um pouco mais estável, né? Ele é um chamado fundo de... Tá vendo? Ele tá pagando 14%. Tá um pouco acima da Selic. Tá vendo? Tá um pouco acima da Selic, né? Tá um ponto, alguma coisa, né? Acima da Selic. E... É... O fundo imobiliário paga todo mês, né? Então, todo mês cai o cascário. Então, esse valor que você tá... Se você for fazer aquela... Aquele valor que você tirou... É... No caso da Selic, você pode tirar a qualquer momento, né? Qualquer momento. Já no caso do fundo imobiliário, ele vai pagar a cada mês, né? Aquele valor que a gente viu lá, que você recebia de rendimento... Ele vai ser pago no final do mês, né? Geralmente, esse pago varia... Os pagos no dia 7, os pagos no dia 14... Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo esteja útil pra vocês. Um abraço até mais aí. Bons investimentos. Tchau. 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 Tchau.